Olá, criaturas e criaturas, eu sou o Zadonadinho, esse é o Bernardinho e esse é o Guilherminho. No vídeo de hoje a gente vai dar os abraços, né? Já é errado, não. Não, tá certo, tá certo, né Guilherminho, tá certo. É, eu sou o Guilherminho. Oi, Gio, eu sou o Guilherminho. Eu falo, eu falo agora. Hoje, no vídeo de hoje, o senhor é o Zadonadinho, né? Eu sou o Zadonadinho, no vídeo de hoje a gente vai dar o nosso abraço, nesse vídeo é dia de tomar banho. E vocês falam que eu não falo, né? Tem gente aí que fala que o Bernardo não fala, né? É, viu? Fala e fala tudo errado, né, doido? É, o Guilherminho fica falando uma vez do outro. Criaturas e criaturas, eu sou o Zadonadinho. Eu sou o Guilherminho. Não, você não é o Guilherminho, né? Eu sou o Bernardo. É, e você? Eu sou o Guilherminho. E aquele é o Bernardo. Bernardo, é. E aquele é o Zadonadinho. Isso, agora ficou certo. Zadonadinho, dá pra ver. Lembrando que hoje é dia de quê? De tomar banho. De tomar banho. E os abraços pras pessoas que não recebem. É, de abraços também pras pessoas, é. Pras pessoas que ainda não recebem, que vão receber hoje, né? Ele tá rezando pra receber. Não, o que você tá achando de caneta na boca ali. Ele tava desenhando agora, né? Logo nós vamos fazer um vídeo aí. Já gravamos aí, temos um vídeo dele desenhando. Esse doido aqui é, gosta de desenhar. E agora tá de férias, né? Por isso é que ele tá aqui hoje, né? Com nós, né? Porque quando não tá, é de segunda a sábado, né? E é fora de casa. E aqui é o trem, sai de madrugada, sai às seis horas da manhã, chega às seis horas da tarde. A gente nem vê, né? É, pessoal. E agora, coitado. E você, você tá com tomado aí? E o que aconteceu? Aqui. Oh, que fusquinha bonito. E a ele de trás e de ré. Oh, e é muito chique. Ele falou assim, eu vou hoje, eu tenho que mostrar o fusquinha pro pessoal. Olha que o pessoal ainda não viu as fusquinhas, né? Ele é mineiro. Vamos mandar um abraço muito especial hoje pra todo mundo do tipo geral. Que hoje é, é, desejar boas festas, né? Feliz Natal, né? Boa festa é semana que vem. Sabe que vem, né? E que fala boa festa. Hoje, feliz Natal pra todo mundo. Feliz Natal. Feliz Natal pra vocês. Eu mario que o Pernal deixe um presentinho. A outra tá pensando. Opa, você pega a folha. Pega a folha que ela vai e foi embora. Ela tá tentando voar pro ar livre. Lá vai embora. Eu acho que ela não quer voar pro pai agora. Lá vai. Pro Paraguai. Lá vai, foi pro Paraguai. Olha, quando o Natal chegar e for no seu dia, se você ganhar presente, se você quiser mais presente ainda, você põe a minha na janela e o papai falando, hum, vou pegar, vou pegar, vou pegar, vou pegar esses presentes e vou colocar na meia. Isso, Zé, se eu vou puxar o presente e não comer na meia, aí você tá ferrado, né? Ele vai colocar sem na cama. Exato. Então tá bom. Então Feliz Natal pra todo mundo no geral, né? E vamos mandar os abraços, porque se não, vou deixar por conta desses dois miluquinhos aqui. Não vai ficar só ó, brusinhando e os abraços sobrem. É, e também, se o dia começar... Quem começar? Começar... Quando você levantar, você vai olhar pro criado, aí papai noel vai tentar no seu criado e colocar o presente no criado e quando você acordar, você vai ver o presente, quando você acordar e você vai ganhar. E sabe o que você vai ganhar? Um fosquinho a Deus. Ó, tá vendo? Aí viu? Papai noel vai largar um fosquinho a Deus no seu criado, né? Vamos, você quer mandar um abraço pra quem? O Bernardo? Eu vou mandar pros meus amigos, pra minha família, meu pai, esse daqui que tá do meu lado, que se chama meu avô, Issa Douradinho. Obrigado. Minha avó, o senhor Guilhermo, que é meu terceiro avô. Meu pai, minha mãe, o Guilherminho que tá aqui. A Duda, que é minha irmã, que ela viajou. Ah. Minha avó que mora lá em outra cidade, Minas Gerais. Hum. E todo mundo que tá da minha família e mora longe. E os que não é da família também, né? É, é. Isso, eu sei, Guilherminho. Mocinho. E eu vou mandar um abraço pra minha mãe, pro meu pai, pro meu avô, pra minha avó lá de Comandéu. Hum, beleza. E, e, pronto, eu vou mandar pro meu avô Alcides, pro Tileu, pro Gabriel, pro Tijunio, pro Antônio, pra Madinha Flávia. Ó, o senhor falou direitinho, né? Madinha Flávia. Isso mesmo, parabéns. Não esquecer que hoje é dia de tomar banho, viu? É, agora tem muito mais chance pra tomar banho. E essa festa, né, essa senhora, o negócio, essa questão, tanto de festa, né? Muitos dias de festa, Natália, ano novo, já ninguém vai ter que tomar banho só no sábado, não, né? Brincar não, vai ter que tomar banho no meio do sumando também, né? Mão, gradou? Mas não esquecer que hoje é dia, não pode passar, tá bom? Eita, trem. E hoje é dia de caos e piada, é. Tem um caos aí no final do vídeo. E os abraços, que nós vamos enlarar pra você, tá bom, gradou? Nossa. E eu quero mandar um abração pra todo o pessoal que tá assuntando o Zé Douradinho aí. Pedir desculpa aí o pessoal aí que nós passamos aí uns dias fora, né? Vamos lá cuidar da nossa chácara macadâmica, fazer algumas coisinhas, né? Nós temos o Gramaticano, um pedaço da chácara, né? Da macadâmica, é Gramaticano, lá pra ficar assim, tudo bonitinho. Gramaticano é plantando grama, isso mesmo. Já plantamos umas parmeiras, né? Agora tava plantando umas frutas lá e grama de canela também. Aí nós ficamos uns dias fora, né? Ficou um lote de gente aí, de lá de comentários, sem responder, né? Agora que nós estamos botando os pingos nos ios, respondendo o pessoal. E tem muita gente aí, né? Pensando assim, Zé Douradinho, você tá com o jurismo de nós? Não quer responder os comentários. Nossa, o que que tá sucedendo, né? Não, o Nivaldo lá de Maragogi foi um, ele ficou preocupado. Eu falei, Zé Douradinho, você tá de mal com nós? Não, 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 viu gente? Logo, logo nós vamos botar os pingos nos ios. Vamos respondendo aí tudo na medida do possível, vocês não reparem, não. Quero mandar um abração pra minha amiga Albertina Albuquerque, lá em Escada, em Pernambuco. Ela disse que eu vi o vídeo daquela máquina doida, a tala da máquina que eu tô falando aqui, do disco de corrente, e gostou muito da luta minha com os óculos, né? Os óculos de proteção. Não sei se você viu, mas eu tava tentando apanhar os óculos de proteção, mas se botar um óculos pro rio do outro, não vai ver nada, né? Tira esse aqui que é de ajudar a ver, põe o outro de proteção, você não vê nada também, né? A Albertina disse que a luta dela também na hora de fazer o sabão é desse tipo, né? Sabe que tem que proteger os óculos, mas os óculos tem que tirar os óculos pra botar aquele do outro de proteção e fica essa luta, né? É, tem que arranjar um meio termo, né, criatura? E ela falou que gosta muito de fazer o sabão de bard, né? Que ela aprendeu com nós, né? E faz o sabão e agradecendo por ter feito, por nós ter repassado o sabão de bard aqui onde é. A Albertina, abração pra você e pra toda a família, Feliz Natal pra você. E muito agradecido a ele, viu? Pelo apoio. O Renato Alessandro Santos, ele botou, Zé, nosso lote de abraço acabou. Manda mais pra nós, Renato Alessandro e Rosária Lopes lá em Sagres, São Paulo, abração. O Gilberto Geróis dos Santos, o popular baiano lá de Joinville, Santa Catarina também. Deixou um comentário aí, né? Abração pra você e muita agradecida, viu? O Aelto Lombardi e a Dom Maria dela, a Dona Adriana, que estão sempre com nós. Ele falou assim, Zé, cadê o nosso abraço? Que eu quero um abraço do Guilherme e um do Bernardinho também. Opa, deu sorte porque hoje estão os dois aqui, né? Manda um abraço pro Aelto Lombardi e pra Dona Adriana, a esposa dele. Qual é o nome do nome? A Elton. A Elton Lombardi. Te dou um abraço, A Elton Lombardi. Ó, Guilherme, um abraço do Bernardinho e o seu, Guilherme. Manda um abraço pro Aelto, mas a Adriana também. Olá, Adriana, um abraço pra vocês. Ó, viu? Agora pronto, fechou, né? Agora tem o nosso também, né? A Elton, muito agradecido. A Elton tá sempre participando com nós. Um abraço pro Aelto Lombardi e pra Adriana. Feliz Natal pra vocês, viu, Guilherme. O canal ABC das Coisas, botou Zé, manda um abraço pro Caipira de verdade pra nós. É, e manda um abraço pros Caipira de verdade também. Caipira. Porque tá, é falando, tá falando. Ela não preocupa não, ela não vai, não tem perigo não. O canal ABC das Coisas, botou assim, Zé, manda um abraço pros Caipira de verdade. É, é isso mesmo. Não, não tem Caipira de mentira não, tem. Será que tem? Tem Caipira Nutella, não tem? Tem muito também, tem muita gente que se fala de Caipira e não é Caipira nada. Entendem? Então, lá em vai, um abraço pro Nossa Senhora. Ah, meu Deus do céu, que churrada tudo. Agora, filha, agora. Então, um abração pra todos os Caipirados, né? O, 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 aí, do nosso mundão, meu Deus, né? Isso, especialmente pro canal ABC das Coisas. O, o, o do Crecauto Funilaria lá de Rancharia São Paulo. Zé, nós tá aqui com o seu firme. Isso. Sempre participando com nós. Muito agradecido, viu? Crecauto Funilaria lá de Rancharia São Paulo. Lúcio Alves de Castilho lá em São... Lúcio Alves, lá de Castilho, em São Paulo também. Um abração pra você. Muito agradecido, viu? Nós mostrou aqui. Lúcio Alves Castilho, né? Lúcio Alves de Castilho. Isso mesmo Zé, manda um abraço pra gente, Zé, manda um abraço pra nós E que a chuva carregou os abraços Que tinha aqui Então tá bom, criador, né? Ainda bem que tá faltando chuva, né? Já tem uma semana que não chove, né? E nós plantou, nós gramaticou lá Agora tá sem chuva lá, o menino até falou assim Ô pai, nós temos que encomendar água Que a chuva sumiu, velho Então vamos mandar um bocado de chuva lá pra lá também, né? Aqui pra nós tá chovendo até bastante Então, Lúcio Alves lá de Castilho Um abração pra você aí, cuida aí Não deixa os abraços na chuva, não Vamos, Zé, vai que eu saio Dá mais um pentestádio, como diz o Guilherme E leva a chuva, o abraço, bora Mamãe, eu tenho um abraço bem grandão Pra todo mundo dividir Lá da minha prateleira Aê, assim, dá um abração grandão lá na prateleira dele Que é pra dividir com todo mundo, né? É J.B. ou J.L.C. Cutelaria Era só a J.B. Cutelaria, né? Eu acho que agora desmudou o nome lá do meu amigo O baiano, o baiano não, o Paraíba O Paraíba lá do canal J.B. Cutelaria Agora botou J.L.C. Eu acho que diferenciou o nome, né? Ele botou assim, Zé, tamo com Deus no comando Tamo junto com Deus no comando Manda um abraço pra nós Um abração, meu amigo, o Paraíba lá do canal J.B. Cutelaria Oi Não, pra que? Calma aí, ele tá terminando logo, logo Ele acordou agora mesmo Ele descuidou, tava vendo a televisão Quando a velha dormiu O menino acorda que nós tem que gravar um vídeo Pra ele que tá com essa carinha assim meio, né? De sono O Guarameiro tá terminando aqui O André Machado lá da Zona Sul de São Paulo também Ele botou, Zé, é nóis aqui também em São Paulo Na Zona Sul de São Paulo Assuntando-se Um abração, muito agradecido pra você, viu, criatura? O Sidney Silva, ele botou, Zé, manda um abraço aqui pra nós Em Pederneira, São Paulo Um abração, muito agradecido Marilza Bernardo de Lima, lá de Ferraz de Vasconcelos, São Paulo também Um abração, ela falou, eu sou nova seguidora sua e tô adorando seu canal Muito agradecido Marilza Bernardo, lá de Ferraz de Vasconcelos, São Paulo Um abração pra você, muito agradecido, Marilza Marisa, é, porque nós falamos Marilza Porque tem a Marilza do Sabão É, nóis mostura toda aqui, né, nóis Américo Souza Zé, aproveita e manda mais um abraço pra nós Na finave, né, né Vambora, criatura A gente tá ilerando os abraços E vai mais um, né E com muito gosto, criatura Do canal Estrela Guia José, meu nome é Antônio Pereira de Rezende Eu moro em Juarina, Tocantins É, ele botou assim Parabéns, meu amigo, pelo zelo que você tem pela sua família Siga pela direita, porque a esquerda é contra a mão É, tá certo Ele tá vendo assim, isso aqui, preservando aqui Nosso carinho com os meninos Toma sua folha agora, né Viu, pra você ter uma folha pra você entender Ele, 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 observando aí o carinho que nós tem pela, pela, pela famiagem, né Embora as mentes que agora junto com nós aqui tem, tá bem diminuído Mas toda a família que nós tem esse laço familiar que é muito importante, viu Sra. Basquinha que eu mandei pra você Mandou? Uhum Ah, então tá bom Então vamos pegar ele logo, logo O Paulo Almeida e a esposa Lúcia É, acho que é Lúcia mesmo Se eu não breganhei o seu nome aqui Lúcia, Luzi, Lúcia Não, é Lúcia mesmo Se eu for Lúcia, é Lúcia também, né Só batemos, breganha os acentos, né É, Paulo Almeida e Lúcia lá de Curitiba Será que eu não breganhei o nome da mulher do homem, meu Deus Não, mas acho que não É isso mesmo Eu costumo breganhar as pessoas até de cidade, né De cada volta e meio Se eu tô apoiando, breganhando as pessoas passando por outra cidade Mas, é, se eu tiver breganhado, cuidado, né Eu tinha um amigo Tinha, não tem Sabe que eu tava meio sumido lá de Alqueraz, né É, é E a volta e meio Eu tava mudando o nome da mulher dele Até que deu uma confusão braba lá Eu, a mulher não queria acreditar, não Que era, que era confusão, era minha, né É, Paulo Almeida e Lúcia lá de Curitiba, no Paraná Um abração muito agradecido É, ele botou assim Parabéns pelo sucesso Obrigado É, tamo junto O sucesso nosso É, culpa sua Deu, criatura É, então Você tá misturado aí, né Palmar e Horta Ademar Sotoriva É o nome do canal É, mandou assim Um abração muito agradecido mesmo Viu, nós que agradecemos Viu, criatura Alceni Rocha Zé, fico feliz em fazer parte dessa família caipira Um abração E manda um abraço pra nós Nafe, nafe também Ele mandou um abraço pra nós E nós Devolve um abração De três agora Dos três aqui, né Isso, a família do Aradim Isso mesmo Falei, família do Aradim O canal dele tá mandando abraço Entendeu, né Tem, não tá O canal do Ocês não tá É, vovô Tem lá Vovô, o senhor Chegou Vovô O senhor O senhor falou Que todos os abraços Que você escreveu Escreveu Quando você escreveu O senhor O senhor O senhor falou Que esses números São São Todos os abraços Seus Tá bom Todos os abraços Que tá escrevido ali É, pra tu mandar Mandar Isso mesmo O Marco É, peraí Paulo Gouveia Ah, o Paulo Gouveia Levantou sim Zé, dá uma força pra nós Aí Paulo Gouveia Miniatura Zé, tô com saudade Das lives É, lives Não, que fica mais estranho Fazia muito Agora, tem uma parada A internet aqui Tá meio sempre complicosa Não tá muito de confiança Não Então, as nossas lives Aí, duravam de uma hora Uma hora e tanto, né E de um porte e meia Ela dá um pique Apaga Fica o treino no meio do caminho Enquanto não resolve os treinos Nós não vamos arriscar mais, não Mas o Paulo Diz que tá com saudade Das nossas lives, né Você já visitou O canal do Paulo Gouveia Você mostra lá Uns carrinhos Uns caminhãozinhos Umas coisas mais bonitinhas Umas coisas de miniatura Mas você não acredita Que é feito de madeira E que é miniatura, né Então, vai assim Será que o retrato É o retrato de um caminhão mesmo Vai lá Chama Paulo Gouveia Miniatura É o nome do canal do menino Tá bom Vai lá pra você ver Rodrigo Gazzizic Agora Que esse nome aqui Não é Rodrigo Gazzizic Isso Zé, manda um abraço pra nós E um Feliz Natal Pra você e sua família Ô, grato Muito agradecido Lá aí vai Um abração Feliz Natal pra você também Pra toda a famiagem Muito obrigado aí Pelos votos Feliz Natal pra nós Tá bom, grato Rodrigo Gazzizic Marcos Igual o Valdir aqui Põe no comentário Nós ficamos mesmo Sem palavras pra agradecer Papai do céu Que retribui Gente fina demais da conta Nós estamos aqui Rezando pra todo mundo Saúde Paz E essas coisas E essas coisas mais Pra vocês Viu Valdir E a dona Raya Em Fátima No Bahia Toda a famiagem Andrade E fontes Isso mesmo Nivaldo Cordeiro Lá de Maragogi É o homem do Que o menino Falou aqui O que? Que que é lá Maragogi Que era o Meteoro Era o meteoro Lá da lua É o meteoro Que ia cair lá Em Maragogi Mas ele disse Que a conversa Não vai cair O Nivaldo ficou até Meio preocupado Com o treino Fala lá Nisso Nivaldo Se puder comentar Que nós estávamos Com o gerista Você não está não Viu, grato É aquilo que eu falei No começo É farto de tempo Mesmo Porque nós estávamos Fora também Está chegando perto Lá de Santa Rússia Que ele vai pousar lá Ah, já mudou O meteoro Não está mais em Maragogi Não Ele vai estar perto De Santa Rússia É Será que vai cair Lá em Santa Rússia? Não vai cair Lá em Santa Rússia Nossa Mas ele vai cair No mar Ah, no mar Ah, então no mar Não tem Vai assustar os peixes Só, né Mas não vai ter muito perigo Vai fazer uma bola No diá É Aí o Nivaldo botou assim Cadê os meus abraços E minha semente É Ele falou assim Ah, ele botou aqui Você se aborreceu comigo Não respondeu meus comentários É, não, viu Não se aborreceu com você não E os comentários Nós estamos recebendo Respondendo a medida possível Aquilo tempo que eu falei Que nós estávamos fora Internet ruim De mais uma conta Para lá E nossa senhora Nós estávamos quase na roça E os abraços Nós estamos andando agora A semente É que eu treino Nós estamos falando De semente A semente Dois tipos de sementes Tanto aquelas Do coité E as A semente Chama aquela Da castanha Sapucaia Muita gente Pensava pedindo E vai estar Todos os dois Complicados De arrumar Viu Mas logo Estou tentando Logo lá Se não conseguir Arrumar a semente Pacaembu É um vídeo Que eu fiz Lá em Pacaembu Do Parque Cientec Ao lado zoológico Meliponário No Parque Cientec Um abração Para você Eu gostei muito Falando sobre as abelhas Lá do parque Do parque Como eu chamo Parque Lá Parque Cientec Em Pacaembu Fica lá São Paulo Acho que é São Paulo É São Paulo Chega no voto O Jônico O Jônico Um abração Para você Muito agradecido Já visitei o seu canal Dei uma escrivinhada Lá Deixei um recadinho Meu amigo Zé Carlos Lá de Itu Meu xará Ele gostou muito Do Jabuticaba gigante Falei Ô Jabuticaba de Itu Né Nós já gostou demais Bobo demais Acordava Marinho Nossa senhora Ô gente Então não vamos ficar por aqui Vamos embora Ficambula São essas mosquitadas Hoje o Penilogo Já está pegando Nós aqui Ainda falei Do Penilogo Olha Zé Ela disse Que não só Cadê Penilogo Menino Não tinha Agora não tem Não tem veneno Porque o bicho Produz de uma hora Para outra E aqui no meio Desse favorito Você não consegue Controlar os bichinhos Não Mas lá dentro de casa Não dá manda Um bocadinho Mas aqui no terreiro Eles estão mordendo A gente Está mordendo Aqui Vamos botar São os penilongos Carrega o nóis E vovô E vovô E vovô Se eu saber Que tem outros Que gosta de fazer Dois Dois Cabeças É Quatro É Eu estou com Eu estou com Uns quatro picadas Aqui na perna Aí ó Está vendo Tem quatro picadas Aqui na perna Vamos embora Que a gente Que inteira Cinco Vai virar esqueleto Vai virar esqueleto Vai chupar o sangue Nós tudo Não vai ficar magrinho Então vamos embora Um abraço Para você Muito agradecido Fica quieto menino Apesar A gente não falou Tchau ainda Um abração Para você Muito agradecido Fica com Deus E Nafi Nafi Nenê Tem que estar Trabalhando Assuntando Sativação Medonha Está aqui Mais uma vez Bora para o caos Que hoje Antes que eu esqueço O caos Hoje é complicado Isso mesmo O Papa Benedito Chegou lá na casa Do compadre Antônio Na ocasião E cramando Muita saúde Cada dia que passa Você tem que ficar velho Não dá certo Não Cada dia Parece uma doença Deferente Agora Dei de esquecer Os treinos E o compadre Antônio Resolviu Nobaf Acontecia isso comigo Também E eu esquecia tudo Até de tratar Dos poik Escutava os poik Chorando Que é o treinos Sabia o que era Depois foi descobrir Que não tinha tratado Deus Esquecia Tirar leite Esquecia tudo Aí fui na cidade Contei para o doutor O doutor Rumou um remédio Para mim Grave tudo De Deus Foi bom demais Na conta Agora melhorou Sarou Que agora Ficou uma beleza Mesmo Então vou Precisar de consultar Que esse doutor Seu Que eu estou ruim O compadre Antônio Como é que é mesmo O compadre Antônio Eu vou para trás O Rosa Como é mesmo o nome Do remédio Que o doutor receitou Para mim Para mim E mora Vou te contar Para você Hoje não se faz Remédio Com antigamento Né Você doida Então fica assim Comado E antes que nós Esquerda ir embora Vamos picar mula Que eu já não bebi O remédio De hoje Vamos picar mula Um abração Para você Para o pessoal Que está trabalhando Também Fica com Deus Até mais E nafi Nafi Neném Tchau 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 Tchau